E aí pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vou mostrar a minha loja virtual DanStor. DanStor. Espero que você escuta. É uma loja que vende camisetas e canecas. Então tem vários tipos de camisetas e estampas diferentes. Vou mostrar aqui as categorias. Vamos começar com o Lifestyle. A loja está em processo de... como eu posso dizer... construção ainda, então faltam mais estampas que eu vou fazer, vou colocar mais desenhos aqui. Por enquanto o Lifestyle eu só tenho esses dois aqui. Que é vegan, vegan, vegan. Para quem é vegano. E esse aqui para quem curte pedalar. Que é outro estilo de vida. Vou colocar mais coisas aqui. Interessante que você pode mudar a cor das camisas. Escolher diferentes cores. E outra coisa. Quando você clica no produto, por exemplo. Você pode escolher esse que é o tipo de camisa diferente para o Baby Look. Para as mulheres. E também tem essas camisas premium. Que o corte dela é o corte mais bonito. Vamos dizer assim. Mais bem feita. A camisa tem uma costura melhor. Tal. Tecido melhor. Tem a camiseta Baby Look Premium também. Tem o body do bebê. Roupa para bebê. A camiseta infantil. Também tem a caneca. Então... Tudo isso está em um link só. Então aqui é a categoria Internet. Que é onde você vai ver as coisas. Nossas coisas de ASMR. Então para quem é fã da Twitch, tem a camisa da Twitch. Para quem gosta do YouTube, tem a camisa do YouTube. E as camisas ASMR. Eu coloquei as canecas separadas aqui. Mas as canecas ficam no próprio link. No próprio link de cada produto. Por exemplo, da Twitch. Vamos ver aqui. Essa camisa da Twitch pode ser rosa. Ou cinza mesclado. Ou branco. Então você pode escolher aqui as cores do tamanho. E tem aqui o guia de tamanho. Que é muito importante para você não comprar camisa de tamanho diferente. Essas camisas vestem um pouquinho mais apertado. Do que as medidas talvez você está acostumado. Então eu comprei a camisa G. Para mim. Eu peguei para mim. G. Só que para algumas pessoas. Mas eu visto a M na verdade. Então a G ficou legal. Então depende muito de onde você compre essas roupas. Que pode perceber que é um pouco diferente aqui. Mas aqui tem as medidas. Então não tem como errar. E aqui. Você pode ver a caneca também. A caneca está aqui. 310 ml. Tem aqui as informações. Produto. Tempo de envio. Umas pessoas perguntaram sobre o frete. O frete você só vai saber quando for finalizar a compra. Camisa ASMR. Camisa ASMR. Essa aqui você pode ver. Ela tem várias cores. Tem a preta. Tem azul marinho. Então tem muitas opções. Então cada produto. Ele praticamente tem um leque de diferentes opções aí. Para escolher. Então um baby look aqui para as mulheres. Para escolher. Tem... Caneca. Também. E alguns modelos ainda tem essa manga longa. Depende dos modelos. Porque eles só tem na cor preta. E aqui as opções aqui em baixo. Dá para ver tudo aqui em baixo. Bom. Vamos ver a próxima categoria. Lembrando que. Eu posso atualizar a loja com novos designs. Então. Fiquem espertos. Para verificar a loja de vez em quando. Se você quiser. Algum específico. Ou diferente. Que você não encontrou. Então aqui tem. Uma categoria retrô. Que são. Referente a coisas dos anos. Talvez noventa. Oitenta. Essa camisa aqui. De volta para o futuro. Não dá para ver bem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Para você ver. Parte 1. Parte 2. Parte 3. E assim também. Pode escolher. Diferentes cores. Combinações legais. E. Também tem a caneca. Também ó. Essa caneca ficou bem legal. Porque ela ficou bem. É. Ficou bem grande. Ocupando quase toda a caneca. Parte 1. Aqui. Parte 2. Parte 3. Aqui. Bem legal. Temos também. Outra. Do de volta para o futuro. Que é essa. Do carro. Estilizado aqui. Top Gear. Quem nunca jogou. Top Gear. Super Nintendo. Quem é dos anos. 90. Galera dos anos 90. Que jogou. Tem a camisa Top Gear também. Nintendo. Sega. Zelda. Enfim. Aqui a parte retro. Galera. Novinha. Galera que nasceu. No ano de 2000. No final dos anos 90. Não vai. Talvez reconhecer alguma dessas coisas aqui. Categoria. TV. Que aí eu coloco. Não necessariamente TV. Tipo. Seriados. E. Enfim. Então alguns seriados. Stranger Things. Vikings. Grease Anatomy. Breaking Bad. Essa aqui também. Better Call. Soul. Frenzy. Mas tem mais. Colocar mais coisas aí. Categoria de games. Talvez seja mais. Longa. Que tem mais. Modelos diferentes. Que eu coloquei de vários jogos. E. Lembrando que pode mudar as cores. Cada camisa pode ter cores diferentes. Para Minecraft. Pode ter amarela. Pode ter rosa. Enfim. Muitas opções mesmo aqui. The Last of Us. Diferentes cores. Então. Clica aqui. Para ver mais produtos. Então tem mais. Coisas aqui. Mais jogos. Bom. Então é isso. A loja está aqui. Lembrando que. Você pode. Ver as canecas também. A caneca fica aqui. Né. Então. Não tem um anúncio específico. Para ela. Somente aquela do ASMR. Que eu coloquei. Para dar o destaque. Mas as canecas. Tem que ficar ligado. Porque alguns modelos. Camisas. Também tem a caneca. Para você. Adquirir. Vamos ver. Essa aqui. Essa aqui. Também tem a caneca. O CS. Então. Bom. Os produtos. São esses. Teremos mais produtos. Em breve. Eu vou colocar. Mais coisas. Diferentes. E alguns. A maioria. Dos produtos. Estão. Com valor promocional. Né. Então. A promoção. De lançamento. A maioria. Das camisetas. Estão. Por 39,90. Bom. Então. É isso aí. Pessoal. O vídeo. De hoje. Bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado. E. Até a próxima. 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 Sim. Esquecendo. Né. É. Lembrando que. Ahn. O lucro. Dessa. Das vendas. Será. Também. Revertido. Para o canal. Então. Se você quer ajudar o canal. Você poderá. É. Adquirir os produtos. Vai ser. Como se você estivesse. Mandando. Superchat. Por exemplo. O. Pix. Para o canal. Você vai estar. Ajudando. De outra forma. Então. É isso aí. Grande abraço. E. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.